Estamos aqui com o Fernando Lobato. Fernando, qual a sua avaliação? Você que também está na coordenação da Carreta da Mulher, né? Bom, a avaliação é excelentíssima, porque a gente veio de Brejinho, agora aqui em Caxias, com 3.088 atendimentos às mulheres. Então isso aqui é gratificante, tanto para o município, tanto para a população lá de Brejinho, que fica lá naquele povoado, que às vezes não tem condição de vir para cá. Mas é gratificante, a gente fica feliz. Parabéns ao prefeito, parabéns à secretária da Mulher, Antana Lugaz, parabéns ao governador Flávio Dino, que não tem medido os esforços para levar esse grande projeto, que são essas duas carretas, para as mulheres que necessitam realmente da mamografia, do preventivo. Enfim, toda a ação aqui foi maravilhosa, foi gratificante e tivemos um resultado muito positivo.